Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Limp, você está no LP Gameplay e se liga só galera Com mais vídeo aí de Fortnite, é isso mesmo, ensinando aí pra vocês né galera Como que vocês vão fazer essa missão aqui galera, procurar peças de quebra-cabeças em porões Então vamos nessa, vamos nessa aqui galera, na primeira peça, se liga, está logo aqui Lembrando tá galera, não precisa ser em ordem não tá, em ordem do vídeo não tá, não precisa ser em ordem não Tem o carro de polícia aqui, tem essas casas aqui ó, e esta é a casa que a gente vai entrar pra pegar a peça tá Foi aqui ó, vai descer tranquilão ó, via do varejo tranquilo, desceu aqui Está logo aqui galera, a peça, essa peça que você queria Aí galera, bem fácil hein ó Tem erro não o negócio, não tem erro não Segunda peça aqui galera, fontes salgadas tá ó, está logo aqui ó Ó, nesta localização, está aqui ó, de boa Nesta casinha Nesta casinha aqui azul meu, entrou aqui, vai descer natural né, porãozão E a peça está aqui galera Não tem nem erro hein meu Vamos nessa aqui galera, na terceira peça hein Aqui em bosque gorduroso, chego aqui galera, no restaurante, tranquilão Vai quebrar aqui óbvio né Deixa eu sair lá pra fora, senão vai ficar meio escroto Sai lá pra fora Vocês vão descer lá no porão tá galera ó, se liga só Entro aqui, não tem erro Chegou aqui galera ó Desceu E está logo a cá garoto, espertinho Quase que ia passar direto hein meu Cê é louco cachoeira Mais uma peça hein galera, se liga só Desta vez aqui galera Ó, bosse gorduroso aqui E é logo a cá galera ó Vamos nessa aqui meu, bem tranquilo galera, de boa Vai vir aqui, vai descer E voilá Tranquilão meu Mais uma peça hein galera Agora aqui nas minas hein, se liga só Nesta casinha aqui galera ó Chegou aqui De boa, não tem erro Ó Nesta casa aqui Vem aqui, vai entrar aqui Tranquilão Não precisa pegar o loot, óbvio né Chegou ó, desceu no porão Já tinha até um cara aqui, o cara ficou emocionado hein Tem até o bagulhete verde aqui galera Ó Vamos nessa aqui galera, na penúltima peça hein garoto Negócio aqui é o seguinte, parque agradável tá Nesta primeira casinha aqui ó Se liga só Está logo aqui Ó Tem até um tronco aqui né, um pedaço de árvore Chegou aqui, desceu E voilá garoto Vamos nessa aí galera, a última peça Ela fica logo em margem dos snobes tá Se liga só Fica logo aqui Vocês vão pegar galera Ó Vocês vão pegar Tranquilão aqui Nesta casinha aqui tá Nesta aqui até tem um maluquete ali Ó Essa casa aqui tinha né Um trailerzinho, já destruíram Vamos vir aqui ó Chegou aqui Logo ó Lá da escada, beleza E assim a gente completa aí meu O quebra-cabeça da lhama Tá maluco mano, o bagulho é doido Isso aí é louco Então é isso hein galera Valeu a todo mundo aí que deixou um likezinho Quem se inscreveu aí tamo junto tá Nova temporada do Fortnite mano Eu vou trazer coisa pra caramba galera Vai ser vários desafios Os desafios difíceis eu vou tudo trazer em vídeo tá galera Explicando pra vocês beleza Vídeozinhos aí marotos de Fortnite tá galera Então se inscreve aí no canal aqui Eu vou dar continuidade tá E questão dos vídeos de Fortnite Beleza Então é isso hein galera Tamo junto aí né Nesse bagulho doido Então Muito obrigado a todo mundo que já assistiu Valeu e Falou Tomei até um daninho de queda hein Vai segurando Tomei até um daninho de queda Tomei até um daninho de queda Tomei até um daninho de queda